Um pensador grego do quarto século a.C. que influencia nosso mundo até hoje é Platão. Uma de suas teorias principais é o do dualismo entre o corpo e a alma. Segundo os seus escritos, a alma é eterna e imutável. Já o corpo é passageiro e corruptível. A partir desta teoria, criou-se uma visão de valorizar mais a alma do que o corpo. E assim muitos indivíduos não cuidam de seu corpo como deveriam, por achar que este é um assunto de pequena relevância. A Bíblia vai na contramão do dualismo platônico. Ela apresenta uma visão holística do ser humano, onde todas as partes se complementam, se influenciam, sendo igualmente importantes. Na carta que Paulo escreveu aos corintos, no capítulo 3 ele constrói uma metáfora muito interessante para falar da importância do cuidado que o cristão deveria ter com o seu corpo. A partir do verso 16 lemos O santuário era o local mais sagrado para os judeus. Havia uma tribo separada só para cuidar do santuário. Existiam diversas leis que restringiam o acesso de qualquer pessoa ao santuário. A razão para tanta rigidez é que o santuário era o local que recebia a presença de Deus. No texto de hoje, Paulo afirma que o corpo de um cristão é o santuário de Deus. Portanto, usando a mesma lógica do Antigo Testamento, nosso corpo deveria ser cuidado como um local sagrado. Por isso, o mesmo cuidado que se tinha com o santuário deveria existir em relação ao corpo. Aquilo que eu vou comer, beber, ouvir, vestir, ver, tocar, tudo deveria passar pelo seguinte questionamento. Isso vai ajudar ou vai prejudicar meu corpo, que é o santuário de Deus? Assim, embora as principais virtudes cristãs sejam construídas internamente, elas se manifestam exteriormente através da forma que eu cuido do corpo que Deus me deu. Vem se dar medicina aqui!